dizendo que, para quem é torcido atlético, não me cobre. Por favor, deixa eu só acabar, depois você fala. Fique à vontade. Espaço é seu. Eu sou um cara que já fiz o que eu tinha que fazer. E se foi bom ou se foi ruim, ou se foi péssimo, ou se foi isso, ou se foi aquilo, eu fiz o que eu achei que eu tinha que fazer. E garanto para o torcido atlético o seguinte, eu nunca voltaria, sabe, porque é o que eu disse aqui, eu não quero aquele sofrimento, não tem saúde para aquele sofrimento mais. Não tem nem saúde para isso mais. A verdade é que eu estou bem de saúde, graças a Deus, mas para aquilo que eu passei eu não tenho. E que a torcida não me cobre, pelo amor de Deus, porque eu não tenho mais, eu não sou o Alexandre Calil, está certo, que assumiu o atlético com 50 anos de idade. Eu não sou mais ele. E eu tive, foi a maior alegria que eu tive na minha vida. Não foi ter filho, não foi ter neto, não foi ter nada. Foi ganhar no atleta. Tudo que eu ganhei, cada jogo, cada título, cada taça, foram alegrias inesquecíveis e dores terríveis. Mas eu queria ser só respeitado, tá? Respeitado. Porque a gente tem família, a gente tem filho, a gente tem neto. Respeitem, respeitem. Me esqueçam e deixem que a história vai julgar. A história julga todo mundo. E aí E aí Obrigado.